Dos mangás mais caprichados lançados aqui no Brasil, um deles é o Bleach Remix Do volume 1 ao volume 6, todos estão com um capricho bem bacana Realizado aí pela editora Panini E é um custo-benefício até legal, levando em consideração a qualidade do papel A qualidade do material, da história E esse Bleach Remix está sendo lançado desde o ano passado Num volume bem bacana, numa versão que compilam alguns arcos E você vai encontrar bastante páginas do mangá desse aqui Que variam aí de 400 a 600 e poucas páginas Esse daqui tem aproximadamente 500 páginas, 506, 510 Compilam diversos capítulos É um mangá com capa cartão, com orelhas, papel offset É bem bacana, bem interessante mesmo E ele compila aqui cerca de 25 capítulos E é bem interessante O volume 2 dessa saga do Bleach Chega aqui num ápice legal Onde a gente conhece o Ishida Um personagem Quincy, bem legal também E esse mangá, que já foi lançado aqui numa versão anterior Com um papel um pouco inferior Tem pessoas que tem toda essa saga Num formato aí, tanco bom E quem tem essa versão Eu recomendo que não drope Porque se você tem a série completa Você tem todos os mangás Todos os capítulos direitinho aí Eu acho que não vale a pena dropar Pra pegar outro material que tá iniciando agora Eu já fiz isso com Cavaleiros do Zodíaco E foram longos, aproximadamente 6 anos Pra recuperar tudo que havia desapegado Mas é isso Bleach Remix Vol. 2 chegando por aqui Será que tá legal? E se você é novo aqui no canal Inscreva-se Toque no sininho pra receber as notificações E ficar por dentro do que tá acontecendo por aqui E o Bleach Remix chegou também Com um papel maravilhoso Uma arte incrível A gramatura do papel tá boa O que impossibilita a aparição de Algumas transparências aqui entre páginas Isso é bem legal A abertura do mangá continua muito boa Tá bem colado Você vê aqui Se você abre ele não danifica muito a lombada Pelo menos você tem uma abertura Uma abertura aqui confortável Pra fazer a leitura Isso é muito complicado em mangás muito grandes Grandes que eu digo na quantidade de páginas Porque quanto mais você abre A chance de danificar a lombada é muito grande Chega a ser acima de 80% Isso aí acontece com o Ampice 3 em 1 volume 1 É uma exceção Não acontecer Isso se você tiver cuidado Mas abre um pouquinho ele já danifica Já o Bleach não Ele tá numa boa produção aqui no Brasil Eu queria que o Ampice 3 em 1 tivesse esse mesmo capricho Seria bem legal E se você tá em dúvida Você que pediu aí nos comentários Pra fazer outra análise desse material É isso O Bleach Remix Tá bem bacana Olha só As páginas aqui São muito bonitas Dá pra gente ter uma noção bem legal Olha só Se você ainda não comprou Tá em dúvida Quero material Gosta de Bleach Mesmo você que não conhece Dá uma chance a essa obra Que vale muito a pena Eu tô passando aqui rápido Só pra fazer um vídeo mais compacto E não demorar muito na análise Olha só Esses capítulos iniciais de Bleach São até bacanas Isso aqui antecede A chegada deles na Soul Society Se não me engano Eu li o mangá muito pouco Só o primeiro volume O comecinho ali do primeiro volume O anime eu assisti bastante coisa Assisti cerca de 300 episódios Mas o mangá ainda desconheço todo Personagens muito importantes Aparecem por aqui E assim começam as fantásticas sagas do Bleach Aqui pelo que eu tô vendo Antecede sim A saga da Sereitei Ali da Soul Society Quando eles vão atrás Dos capitães Em busca de salvar a Rukia E é muito interessante História muito boa Conteúdo muito bom Custo-benefício legal E se você compra Dependendo do lugar que compre Vai pegar uma promoção Que pode variar de 10% a 35% 40% O que dá um abatimento bem legal Em cima do valor de capa O valor de capa já não é muito alto Isso depende muito aí Da condição financeira De quem tá tentando comprar alguns mangás Se você tá com espaço no bolso Isso acaba se tornando com Se tornando um preço até viável Diferente de outros materiais que tem por aí Que tem menos página A coleção é curta Menos páginas E tá por um valor até igual ou superior a isso aqui Isso tem um acabamento muito bom O acabamento gráfico do Bleach É memorável Se você não tem Não comprou Tá em dúvida Já faça a aquisição desse material Tá bom? Eu comprei Já tô no volume 6 Esperando o volume 7 Chegar por aí E se você é novo aqui no canal Inscreva-se Toque no sininho Pra receber as notificações E ficar por dentro Do que tá acontecendo por aqui E se você comprar Alguns desses produtos Que a gente divulga aqui no canal Ou seja Deixa os links aí nos comentários Você nos ajuda demais E não paga um centavo a mais Pela aquisição de cada um desses produtos E é isso pessoal Até a próxima Ficamos por aqui com mais um vídeo Se inscreve Toca no sininho E dá like nesse vídeo E não deixa de deixar aí O seu comentário Isso é muito importante Para o desenvolvimento Das próximas produções aqui Tá bom? Até a próxima Tchau, tchau